Fala galera, beleza? Storm na área, e no vídeo de hoje, como foi pedido por vocês, eu vou começar uma série falando sobre todos os personagens de Saint Seiya. Vou falar do Rank B até o SS, que são os cavaleiros mais fortes atualmente. Mas, como o vídeo ficará muito longo, se eu explicar todos eles e mostrar tudo o que ele faz de uma só vez, vocês vão se entediar e vai ser insuportável de assistir. E também, se eu acabar explicando para vocês todos de uma vez, só na teoria, vocês vão acabar não entendendo nada. Então, o que eu vou fazer? A partir do vídeo de hoje, eu vou montar uma formação e vou explicar personagem com personagem, o que eles fazem, quanto de energia gastam e as suas habilidades especiais. E também, depois de explicar para vocês o que cada um faz, eu vou colocar na prática para vocês entenderem. Eu vou selecionar uma batalha e levar eles para lutar. Aí, vocês vão conseguir ver perfeitamente como usar eles e por que cada um deles está lá na formação. Então, eu vou começar mostrando para vocês agora os personagens que vão utilizar hoje. Hoje vai ser a formação de gelo, com todos os personagens que usam e podem colocar selos de gelo no adversário. O que vai fazer com que eles fiquem congelados e não possam te atacar. Vamos lá. Vou começar para vocês do rank B, que é o cavaleiro que a gente vai usar. E eu vou explicar para vocês o que cada um dele faz. Essa é a luna de sextante. A profecia do meteoro é um ataque básico que ela tem e todos os outros personagens têm. Que é só um ataque simples que é feito para quando você não tiver nenhuma ação para fazer. Tipo, podem cancelar sua habilidade. Mas isso é de alguns personagens que no futuro eu vou mostrar para vocês. A habilidade principal dela é a prece do destino estelar. O que ela faz? Ela dá duas ações para o seu aliado. Por exemplo, você está usando o Yoga, porque a gente vai usar ele nessa formação. Ele vai atacar uma vez. Se você der essa habilidade para o Yoga, ele vai ter duas ações. Ele vai atacar duas vezes. E essa aqui é a passiva dela. Se chama Vasta Galáxia. Mas ela é muito rara de ser ativada. Tipo, extremamente rara mesmo. Ela dá uma habilidade de ataque a mais para o seu aliado. Se ela for ativada, a luna vai dar dois ataques a mais para o seu aliado. O que significa que o seu aliado vai atacar três vezes. Mas é muito raro de ser ativado. Então, não contem com isso. Vamos para o próximo. Esse é o Kiki. Se vocês já assistiram o anime, vão saber que ele é discípulo do Mestre Mu. Que é o Cavaleiro de... De Ares. Lembrei, foi mal galera. Que é o Cavaleiro de Ares de Ouro. Esse aqui é o ataque travesso dele. Que dá um ataque simples, como o da luna em qualquer outro personagem. Ele vai atacar uma pedra. E vai causar no máximo 100% do dano. Mas o principal dele é essa habilidade. Ela é a melhor de todas. É por isso que ele está na maioria das formações. Ela vai conceder para você dois de energia extra. Normalmente, você começa a rodada com dois pontos de energia. Se você não estiver usando o Cosmo Lendário. Aí, se você estiver usando o Cosmo Lendário, você pode ganhar até três. Mas, normalmente é com duas. Você vai usar o Kiki para ganhar mais duas. Então, você vai ter quatro energias para gastar na primeira rodada. Em todas as outras que ele foi ativado essa habilidade. Essa aqui é a passiva dele. Aqui diz que aumenta o ataque Cosmo em 10%. Mas, na realidade, ela tem que ser ativada. Para ele dar as duas energias. E não descontar nada na próxima rodada. Porque, se você não ativar. Ela vai descontar dois de energia na próxima rodada. Então, não compensa ele se você não ativar isso. A ativação é muito simples. Vocês vão conseguir rapidamente. E o que importa mesmo é essa habilidade dele. Que dá dois pontos de energia. Vamos para o próximo. O próximo é o Cisne Negro. Normalmente, se você vê ele de primeiro. Você vai achar ele completamente inútil. E, sinceramente, até eu mesmo achava. Mas, depois que eu aprendi a usar ele. Ele está sendo extremamente útil para a formação de gelo. Bom, esse é a Tempestade Negra. É o ataque básico. Não gasta nada de energia. Como todos os outros. Esse aqui. É o ponto dele. Como vocês podem ver. É simplesmente um ponto. Um ponto que. Dá 70% do dano. Que afeta todos os inimigos. Porque ela está aqui em área. E em todos os inimigos vai dar 70% de dano. Mas, o foco. É a passiva dele. Porque, o que que acontece. Se o seu inimigo estiver congelado. Vamos dizer. Você congelou ele. Com yoga ou camos normal. Ele está lá congelado. Se você ativar essa habilidade. Se você ativar essa habilidade. Você pode fazer com que essa. Deixe ele congelado. O adversário. Deixe ele congelado. Por mais uma rodada. Sem que você precise congelar novamente. E isso ajuda extremamente. Galera. Pode confiar. Ajuda. De um jeito absurdo. Porque você. Por exemplo. Você pode usar um tacante seu. Depois que aquele. Já foi congelado. Aí ele descongela primeiro. E você não consegue usar a habilidade. Então, vai por mim. Se você vai fazer essa formação de gelo. Você tem que levar o cisne negro. Ele é extremamente útil. E agora. Vamos mostrar o yoga. Esse todos conhecem. É do clássico. É muito conhecido. E como que funciona. O ataque básico dele. É o soco frígito. A vantagem do yoga. É que essa habilidade. Mesmo sendo apenas um ataque básico. Ela é extremamente útil. Porque. O que que ela vai fazer. Você vai bater no inimigo. E vai dar dois selos. Nele. Então ele vai ficar com dois selos de gelinho ali. O que vai congelar ele mais rápido. Essa habilidade. É o cristal de gelo restritivo. O que que ela faz. Ela meio que se divide. Em três oponentes. Ela vai bater em um. Dois. Três. E parou. O dano é baixo. Mas. Ela coloca um selo em cada um. O que é muito útil. Para a formação. Essa habilidade. O pote de diamante. Que como ela funciona. Se o seu inimigo tiver com três. Quatro. Até cinco. Que é o máximo. Selo de gelo. Você usa essa habilidade. E ele é congelado instantaneamente. Mas tem que estar acima de três. Aí vai congelar todos que tiver acima de três. E isso também é muito útil. Se você precisar ser salvo. O Ioka tem muita vida. Ele aguenta bastante. E eu recomendo demais. Vocês usarem ele mesmo. Se for apenas nessa formação. Ele pode encaixar em diversos times. E o Sopro Gelado. É apenas a passiva dele. Que. Aumenta a chance de dar um selo a mais. Tipo. Essa aqui dá dois selos. E essa passiva. Pode dar a chance de ativar três. É assim que funciona. Agora galera. Vamos para o Camus. Que é o. Último de gelo dessa formação. Esse. Como vocês sabem. O Camus de Aquário. Ele foi o mestre do Ioka. Ó. O Soco Congelante. A primeira habilidade dele. Mesmo sendo básica. É que nem o Ioka. Ela pode fazer. Com que o inimigo. Ganhe selo de gelo. E é o mesmo tanto que o Ioka. É dois. Você bateu com essa. Dois selos de gelo inimigo. Essa aqui. É Skiff de gelo. É a habilidade dele. De dano único. Que digamos assim. Ela é mais forte. E a chance de congelar. É bem alta. Ó. Chega até 230. O multiplicador de dano. Então se você acertar seu inimigo com essa. A chance de congelar é bem alta. E essa aqui é a execução Aurora. Ó. Vou explicar pra vocês até. As 5. Vamos dizer que está na formação de gelo. Aí seus inimigos estão com 5 selinhos de gelo. O que que vai acontecer? Você vai usar a execução Aurora. E vai dar 120% do seu dano. E cada selinho daquele. Vai dar mais 9%. Então você vai dar. 45% a mais. O que seria. 165. De dano no seu adversário. Parece pouco. Mas eu já vi o Camus. Destruindo um time inteiro. Usando isso. E essa aqui. É o anel de gelo. Que faz praticamente a mesma coisa que. A passiva do Yoga. Mas como ela funciona. Em vez de você atacar e ativar. O seu inimigo te ataca. E ela ativa. Automaticamente. Se ela atacou. Ela vai ativar. E é por isso que ele é importante na formação. Agora vamos para o único TPS. Do nosso time. E ele só funciona. Com personagens de controle. E o time de gelo. É o principal dele. Estamos falando do Aioria de Leão. Ele no time de gelo. É o principal. Ele sempre vai estar no time de gelo. Porque ele que faz o time. Pegar muito dano. Ele tem um soco. A velocidade da luz. Que é uma habilidade básica. Que vai bater no inimigo. Com diversos socos. Aqui está baixo. Dá 60 multiplicador de dano. Mas com a passiva dele. Fica extremamente poderosa. Já vou falar para você. Ela. Aqui. No relâmpago de plasma. Ele atinge todos os personagens inimigos. E chega no máximo a 85% de dano. Mas o foco ainda não é esse galera. Ó. Eu vou ler para vocês. Ao atacar. Ao atacar. A 80% de chance. De infligir ataques adicionais. Relâmpago. Cada um causa 75% de dano. Do ataque anterior. Pode ser usado 6 vezes. Chega a 92%. Galera. Então. Por exemplo. Você vai dar um ataque desse. Vamos dizer que você está no nível 5. 85%. Vai ser os 85%. Mais 92%. Já chega perto dos 200. E essa aqui é o Dentes Leão. E quando o personagem estiver controlado. Ele vai dar mais ataque. E praticamente vai destruir o personagem. Bom galera. Agora que eu já expliquei para vocês. Como cada um deles que a gente vai usar. Vai funcionar. Vamos. Vamos testar eles na prática. Vamos para o Duelo Sagrado. Porque primeiro eu vou mostrar para vocês. Contra. Personagem que o jogo. Traz somente para teste. Que eles vão ficar lá. Para você bater. E o ataque deles é extremamente baixo. É só para você testar a comp. Aqui na aprovação. Depois que testarmos isso. Eu vou levar eles para uma batalha real. E vocês vão ver como funciona. Perfeitamente esse time. Ó. Já está até feita aqui a formação. Hein galera. Ó. Vou mostrar para vocês. Como vai funcionar. Ó. Tem 3 energia. No time. Vamos usar o Kiki. E ganhar mais duas. Viu. 5. Vamos usar o cristal de gelo. E olha como ele funciona. Viu. Acertou 3. E aí mais um aqui. A gente vai colocar no yoga. E olha só o que nós vamos fazer. Vamos usar apenas essa habilidade. A gente dizia normal do. Camus. Na primeira a gente vai de boa. Não precisa fazer nada demais na primeira. Vamos deixar a primeira só para brincar. Viram? Eles bateram no Camus. E todos eles ganharam. Sela mais de gelo. Eu poderia ter congelado eles na primeira rodada. Mas eu resolvi esperar. Para ser mais eficaz na próxima. Mas vocês podem atacar de primeira. Que é tranquilo. Ó. 2 de energia. Ó. Vamos congelar bastante já. Fica esperto galera. Ó. Congelou 3. Congelou 4. O que a gente vai fazer agora? Ó. Vou dar para o. Aí olha. Ó. Tem 4 de energia. Mas não vamos gastar no Camus. Porque eu vou mostrar para vocês. A eficácia. Do cisne negro. Ó. Ó para vocês verem como a herança faz efeito. Galera. Ajuda extremamente demais. Ajuda muito. Ó. Ele está com a vida cheia. Olha o que que a gente vai fazer. Foi metade da vida. Mas isso não é o foo galera. Na segunda rodada. Eu não vou. Na terceira rodada. Eu vou usar habilidade. Essa habilidade dele. A relâmpago de plasmo. Eu não vou usar agora para não acabar com o Julo. Sendo sincero. Primeiro eu vou mostrar a eficácia do cisne negro. Olha só o que aconteceu. Ele congelou todos os inimigos. Todos estão congelados. Claro que menos aquele que já não estava congelado. E é por isso que ele é extremamente útil. Olha. A gente congelou o último. Agora eu vou mostrar para vocês a eficácia do Ayora nesse time. Galera. Vocês não tem noção de como ele fica perfeito num time de gelo. Olha só o que vai acontecer com todos os personagens. Dois ataques. Ó. Sumiu a maioria. Sumiu dois. E os outros que sobraram. Ficavam com quase nada de vida. Se eu tivesse usado a energia do Kiki. O que foi um erro. Porque eu pensei que não ia necessitar. Eu poderia ter acabado com todos agora. Mas na luta para valer. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Ó. Morreu também. E agora. Como eu não usei a habilidade do Cisnegro. Vai descongelar. Os dois aqui. A habilidade do Cisnegro funciona nesse. Porque eu só bati nesse. Mas ainda está tranquilo galera. Controlando o time. Não sofremos ataque. Está muito tranquilo. Ó. Vamos congelar. Agora eu vou finalizar a batalha. Viu o tanto de dano galera. É muito dano. Um dano absurdo. E agora eu vou procurar uma batalha. Para avançar para vocês. Na prática. Como eles funcionam. E como eles são. Muito eficazes. Contra qualquer time. Vamos para o nosso adversário. Nesse modo. Eles podem usar qualquer personagem. E como vocês viram. Já de cara. Ele está usando personagens fortes. E se continuar assim. A chance dele ganhar. Aumenta. Mas com o nosso time totalmente controle. A chance dele ganhar. Vai ser muito menor. Como vocês viram. E eu disse no vídeo anterior. Muita gente usa o Kiki. E a Luna. Ele também está usando. Depois desses outros personagens na frente. Eu vou explicar em outro vídeo. Agora é esperar. Ele ajustar o time dele. E ver qual formação ele vai usar. Ele pode muito bem trocar. A gente deixou essa. Porque. É que a gente está. Que eu estou mostrando para vocês. E agora. Só temos a esperar um pouco. É. Ele está escolhendo bem. Bom. Então. Por enquanto. Vocês viram como funciona. O time congela bastante. Os adversários. Mas. Na segunda rodada. A gente já tem que estar. Tudo sob controle. Porque senão. A gente pode acabar. Se complicando. Bom. A luta já vai começar. Falta um segundo. Isso. Começou. Olha. Ele não mudou a formação dele. Continua igual. O Seiya. Normalmente. Ele ataca primeiro. Mas. Eu vou explicar. Esse vídeo para você. Sobre ele depois. O que a gente tem que fazer. Galera. Na primeira rodada. Vamos tentar. Congelar. O Ayoria. Na primeira. Ele vai ser o foco. Bom. Como ele gastou toda de energia. Ele não vai ter. Mais uma vez para usar. Então. Acho que eu. Vou focar em outros. Não nele. Eita. É galera. Ele saiu da batalha. Né. Eu não podia prever isso. Mas. Como ele demorou bastante. Não teve como evitar. Agora sim. A gente vai conseguir mostrar. Tenho certeza disso. Continue acompanhando o vídeo. Galera. E não esqueça. Deixar aquele like. A ótima dele. Ele está. Com bastante dano. E a gente vai ter que controlar. Ele direitinho. Está usando. Os quatro cavaleiros. De ataque dele. São os cavaleiros de ouro. Muito eficazes. A gente precisa eliminar eles. O mais rápido possível. O foco dele vai ser o Shura. Pelo visto. Ele está querendo testar o Shura. E depois eu vou mostrar para vocês. Como que o Shura funciona também. Claro. Mas. Deixa para o próximo vídeo. O que a gente vai fazer agora? Vamos congelar. Já que não tem. Para que guardar energia. Vamos congelar. Ó. Viu como funciona o Camus? Esse. A habilidade dele. A chance de congelar é bem alta. Olha só o que aconteceu galera. Infelizmente. O Camus se foi. Ele usou dois movimentos no Camus. Foi inevitável. Mas. Além do mais. Eu sei que o Camus é muito importante para a formação. Mas ainda dá para a gente continuar tentando. A gente quase matou. O Milo dele. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai arregaçar hein galera. Os dois que atacaram dele agora. Já morreu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado. Com o Cavalheiro de Câncer. Porque ele vai ser muito útil. Se todos morrerem. Como eles estão mais rápido. A dificuldade para congelar eles está muito maior. Se a gente conseguir diminuir bastante a velocidade do inimigo. A gente consegue. Controlar essa habilidade para cima da nós. A gente conseguir usar o Ayora. Mas. Caso eu não consiga. Não tem problema. Porque. É só manter o time sobre controle. Ele foi congelado. Se o Shura não for congelado. Eu vou ter que esconder. O Ayora. Ele foi congelado. Eu vou deixar. Os dois ataques. Só no Yoga. Porque ele que está. Tomando conta da partida por enquanto. Mas olha só o que aconteceu galera. O Sismo Negro. Ele vai conseguir usar a habilidade dele. Com o Shura congelado. Mas olha só o que a gente vai fazer galera. A gente vai usar. O Relâmpago de Plasmo. Com três congelados. Olha só o que vai acontecer agora. Se liga. Ó. Sumiu. Foi evaporado. Não precisou nem do Sismo Negro. Vocês viram só como é ótimo. Agora eu vou esconder. O Ayora. Porque o que mais preocupa. É o de câncer. Agora. Quando todos os personagens morrem. Ele fica com uma vantagem absurda. Então eu vou deixar escondidinho. Porque. A chance. Dele acertar. Dele acertar. No Ayora. É menor. Mesmo acertando. Como vocês viram. Tá tudo sob controle. Galera. A gente perdoou o Camus. Mas. Tá tudo sob controle. Isso. Congelou galera. Nossa. Agora é sucesso. Foi congelado. Vamos deixar ele congelado. Esse negro deixa congelado. Por isso ele é tão útil. Ó. O Kiki já deixou de ter funcionalidade. Porque o máximo é 8. Né. E já deu os 8. Mas. Pra começo de rodada. Ele é ótimo. Vamos dar o 2.90 para a Ayora. A gente vai tomar. A explosão galáctica. Do Saga. Eu já sabia que não ia dar tanto efeito. Ó. Máscara já foi embora. Galera. Essa aqui a gente. Ganhou fácil. Mesmo perdendo o Camus. Viram só. Essa formação é muito boa. Muito. Muito boa. Galera. Podem confiar. Que vocês não vão se arrepender. Agora. Agora. A última. Pra vocês verem. Que realmente funciona. Não é porque a gente teve sorte. Aí depois dessa última. Vocês decidem. Se vai querer ou não usar. Esse time. Mas eu recomendo demais. Pode confiar. Pode usar. Que ela é muito boa. O time dele. Tá muito forte. Ele tá concentrado. Em ataque físico. Exatamente. Para o Radamantis. Ganhar as asas. Mas dele. Eu vou falar depois. Em outro vídeo. Mas o time dele. É totalmente. Ataque físico. E a gente. Totalmente. Ataque cósmico. Menos. O Ayora. Winchester. Pelo visto. Eles gostam de. Super Metro. Agora. Basta saber. Se ele vai ou não. Lutar. Né. Que da última vez. Que demorou. O adversário. Acabou desistindo. Isso. Ele. Ele tá lá. E ele vai lutar. Vamos botar os dois de energia. Ó. O time dele. Tá. Bem pra frente. Os DPS dele. Tá na nossa frente. Mas. Acho que dá pra. Deixar eles lá atrás. O que que eu vou fazer agora. Galera. Como ele só tem um de energia. O único deles. Que vai atacar. Vai ser o Milo. Assim. Que eu digo atacar. Atacar com bastante força. Porque geralmente. Eu uso habilidade. Pra atacar com muita força. E o Milo. Não necessita disso. Vou congelar o Milo. Hum. Dessa vez não deu. Hein galera. Mas dá pra se mandar. Pode confiar. Olha. Eles estão focados no Iora. Porque sabem que é o meu DPS. Ele que vai fazer o time funcionar. Nossa. É galera. Eu cometi um erro. Cometi um grave erro agora. Esse Shun ele dá dois ataques. E o Milo. Ele vai receber esses dois ataques. Obrigatoriamente. É galera. Se a gente não parar esse Milo. Acabou pra nós. O problema do Milo é que ele é extremamente poderoso. Eu esqueci desse detalhe. Quando ele tava com o Shun. Do mundo dos mortos. É. Foi congelado. Os três foram congelados. Vou tentar congelar geral hein galera. Ó. Os três já estão congelados. O que falta mais pra congelar? Falta o Iora. O Radamantes. Vamos andar no Radamantes. E. Ah. Não congelou galera. Ó. Viu o estrago que fez? Muito bom né. Ah. O ruim é que eu acho que ele vai acabar matando uma Iora. Se ele atacar mata. Ah não. Nossa galera. Demos sorte demais agora. Sobreviveu. Na risca. Agora a gente precisa congelar geral de novo. Se a gente congelar. É sucesso hein. Que a gente mais uma vez mata todos. Nossa galera. Viu. Por isso que essa formação. E essa habilidade. Quando eles estão com mais selos de gelo. No Yoga. É a coisa mais linda que vocês vão ver. Ah. Ah. Olha só o que vai acontecer galera. Ó. Tchau. Sobrou. Apenas. O Shun. E o inimigo se rendeu. Viram só galera. É por isso que essa formação. É monstra demais. Todos esses personagens. são ótimos. A capinha do jogo. É até o Camus. E o Yoga. Então é isso galera. Foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Como vocês podem ver. Os personagens que eu mostrei hoje. São de alto nível. Todos eles são ótimos. Fazem uma formação perfeita. E podem confiar. Que se vocês fizerem esse time. Vocês vão chegar longe. Então é isso galera. Dá aquele like. Se inscreve no canal. E continue acompanhando os vídeos. Porque eu vou falar sobre todos os outros cavaleiros. Então é isso. Obrigado. E falou.